Olá, meus queridos! Shalom! Espero que vocês estejam gostando desta temática relacionada à disciplina de eclesiologia. Muitas coisas novas, muitas coisas contemporâneas, para que sejam discutidas em coesão com a nossa temática. Já foi trabalhado a questão da hierarquia episcopal no cristianismo primitivo, já foi trabalhado um pouco da visão institucional mais conservadora a respeito de igreja ou do cristão, o cristão vinculado a uma instituição, e foi aberto o tema, a crise eclesiológica levando ao crescimento de um novo movimento cristão, que são os desigrejados. Então, a temática da nossa aula hoje ainda gira em torno disso, mas abrindo um pouco mais, abrindo o tema da eclesiofobia. Então, vocês terão um vídeo abaixo que vai discutir um pouco mais esse tema, mas eu quero simplesmente introduzi-lo. A eclesiofobia, que traz o sentido de temor, medo de igreja, fobia de igreja, é mais uma terminologia que não pode ser utilizada no sentido literal da palavra. A eclesiofobia é um termo utilizado pelos pesquisadores sociólogos da religião, que investigam o caso do crescimento das igrejas orgânicas e também dos grupos desinstitucionalizados, que geralmente se reúnem em casas, em forma virtual. Talvez o processo pandêmico tenha feito com que este grupo cresça cada vez mais, porque até as igrejas, consideradas tradicionais no modelo antigo, no que se refere templo, hoje elas estão inclinando-se para os cultos virtuais. Antigamente tinha a questão de o culto presencial, gravar aquele culto presencial e geralmente se disponibilizar na página da fanpage da instituição ou no canal do YouTube. E hoje, com a questão da pandemia, não há encontros coletivos, só há encontros individuais e a tentativa de fazer algumas gravações relacionadas ao Ministério de Louvor e ao momento do sermão e disponibilizar nas redes sociais da instituição. É muito semelhante o método das igrejas orgânicas, que quando eles se reúnem de forma coletiva, geralmente é virtualmente. Então, a realidade e o método utilizado pelas igrejas orgânicas, hoje também tem sido utilizado pelas igrejas de cunho mais conservador e tradicionalista, que mantém o modelo do templo como uma espécie de identidade cristã. Ou seja, você é um cristão? Sim. E você vai em qual instituição? Ah, eu vou na igreja batista, eu vou na igreja metodista, eu vou na igreja luterana. Então, o modelo institucional, ele proporcionava uma identidade eclesiológica. Aquela pessoa é um cristão batista, ele é um cristão luterano. E agora, como a nova realidade cristã dos desinstitucionalizados, não se tem bem uma identidade definida no que se refere em qual instituição e cristã você vai. Quando a pessoa diz nenhuma, as pessoas ficam um pouco perdidas na tentativa de mapear a linha eclesiológica daquele cristão. Mas isso também não quer dizer que esse cristão não tem identidade eclesiológica, pois o desigrejado geralmente foi igrejado. Então, é o termo sociológico utilizado. Então, esse desigrejado, ele pode trazer raízes eclesiológicas das suas instituições anteriores, mas também há caso de ele negar totalmente isso, porque são as raízes de visões dogmáticas locais que o levaram a se divorciar da instituição. Então, cada caso é um caso e tem que ser analisado de forma distinta. O termo eclesiofobia, ele vem trazendo com maior abrangência essa questão, também vinculado à crise eclesiológica e o chamado trânsito religioso, visto que era muito normal os cristãos passarem os seus períodos de decepção, passar os seus períodos de traumas nas instituições e simplesmente migrarem para outras instituições. A pessoa inicia na Igreja Poder de Deus, aí o Valdomiro Santiago não proporciona uma mesma oferta de cura do apóstolo Agenor Duque, a pessoa migra para a plenitude da graça. Aí o R.R. Soares proporciona uma oferta maior, a pessoa migra para a graça. E depois o Macedo proporciona uma oferta maior, a pessoa migra para a universal. Então, o trânsito religioso no cristianismo neopentecostal, que refere-se às instituições que eu citei, sempre foi muito grande e muito abrangente. Hoje, com o crescimento das igrejas orgânicas, geralmente a pessoa faz um trânsito religioso menor e antes de dar continuidade nesse trânsito religioso, que a pessoa ficava sempre girando, migrando, buscando uma instituição para fazer parte e ser membro, hoje a pessoa busca um trânsito religioso muito menos, no máximo uma ou duas igrejas e depois sai e fica desigrejado. Ou seja, é um novo fenômeno, porque antigamente não tinha isso. No pentecostalismo brasileiro, ocorria-se muito a mudança de instituição a partir da nova concepção convencional. Então, a pessoa fazia parte da Assembleia de Deus, Convenção da CGADB, Ministério do Belém, tinha alguma discordância teológica ou de visão local, migrava para o Ministério de Madureira, passava um tempo e depois migrava para uma independente, mas girava em torno de assembleias ou de igrejas pentecostais de visão semelhante. O crescimento das igrejas orgânicas tem mostrado uma nova realidade, que esse público tem migrado muito menos e, mediante esse trânsito, que é a saída de uma para a outra, eles têm feito isso de forma muito menor e se desvinculado da instituição. Isso não era uma realidade há duas décadas atrás. Em duas décadas atrás, esses cristãos ficavam sempre em trânsito, se decepcionando em uma instituição e buscando uma outra instituição. Com o cristianismo desinstitucionalizado, as pessoas estão migrando para a saída da instituição e uma profissão cristã no lar, com a família, ou pequenas reuniões, ou principalmente o virtual. Quando se observa os grupos virtuais de desinstitucionalizados, percebe-se que há um crescimento contínuo. E aí tem necessidades diferentes, porque esses cristãos orgânicos também são muito plurais. Você talvez tenha um grupo virtual, 10 mil pessoas que vieram de igrejas distintas e que têm visões eclesiológicas totalmente distintas. Mas o que os une é fazer parte daquele grupo de desinstitucionalizados. No entanto, entre eles há um pluralismo eclesiológico muito grande e também nas demais doutrinas bíblicas, no que se refere a Cristo, no que se refere a salvação. Há uma pluralidade interpretativa muito grande. Então tem que se analisar todas essas coisas. Esse cristianismo desinstitucionalizado é um modelo novo de cristianismo. E a chamada eclesiofobia seria o termo utilizado para falar destes cristãos que passaram pelas instituições, sofreram traumas, decepções, conflitos, e optaram a não mais fazer parte de nenhuma instituição. Então é um fenômeno que está crescendo e o vídeo que está abaixo vai trabalhar propriamente isso. A questão da eclesiofobia e o novo modelo de cristianismo da contemporaneidade. Então segue o vídeo abaixo, atentem para as tarefas e até a próxima aula. Shalom!